Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei vários Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que a loucura é passageira MC é meio doido mesmo Não tem como o MC não ter um momento insano numa batalha Então se você já viu, já comentou com a gente Então cola com nós e bora de vídeo E não esqueça que a gente tá mandando um salve pras pessoas, hein mano? Se você tá interessado em receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários E aí no final do vídeo a gente vai tá mandando um salve pra você Eu vou mandando um bagulho, é logo pra você entender Você mandou ele calar a boca, mas isso é local de que eu entrei Você pode pôr o nome, fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome e pagar a quebrada Entre vocês é um monte, é só daí que você se... Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu Ô seu arro... O impostor que quer ser você Tá bicho é o lado do céu Ô seu frustrado, deixa de ser otário Antes de me for já cê vira o melhor de São Paulo Quando você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo dar só semente e nunca germinou Qué ai ai! Só com o bagulho Fudeu pro susto da vida Será que nunca te falaram que flau tá podendo a essa Oi de Barriga? Você para aqui não tá germinando lá a parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar Só não tá fértil, olha o rap crescendo Rap tá crescendo Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Só na quem tem gol Que malvão é matoma Sabia agora do toma Ele ganhou o primeiro round E já tava cagando coma Depois falou de machigar Peço bom ao abstrato Você machigaria igual chiclete Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato Tá bom eu jogando tudo pra plateia Eu tenho que buscar você Pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da mímica O cara da cena O cara que rima com fé Tá bom? Ele espalha com a velha Matou sete e dá uma plateia com chulé Pode falar que a rima foi divertida Mas quando eu tacava Vocês tampou na lista Aí meu mano tá ligado o que eu vou te dizer Aí vai ser que todo mundo tampou na lista Começa a falar que você vão rimar que nem eu ali O cara que eu tô falando Filipe que eu tô infeliz Porque que você tá rimando aqui Pelo fim que você também é rimando Eu tô com o nariz Tá ligado? 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 Meu nome é meu couguinho Pra eu rir o topo do conjoni Booo! 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 E tá tranquilo O verça é duradouro Não tá subindo a derrota pelo o nariz Ihr Manu Então usa Nél Soro Booo! Booo! O meu mano sabe que fica na mágoa Nél Soro pro nariz desse tamanho Vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água E o cara tá tranquilo Meu mano Se liga que você é um trouxa Pelo meu mano Tem que procurar um barulho pra botar no ouro Que vai ficar roxo Então tá tranquilo Esse cara zoou e só paga bico O meu nariz é uma caixa d'água Porque o boné é uma lona de cima De novo tu chamaria porque vê que a plateia tá gritando Realmente eu não esperava isso de você Ganha o Nacional da Rede Punha Que não aceita perder Até o pelo rei me disciplina Isso daí é tudo porque você tá perdendo Por uma mina? Sinceramente eu sou eficaz Seja valendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente do que aconteceu de tudo Pra gente conhecer Hoje aprendi a nos que eu mostro igual você Essa é a ideologia Até porque mano Essa é a sincronia E você é a ajuda inteligente E você ganhou o Red Punha e não é nacional Então provavelmente Basta te lá rima Até porque o dia eu vou fazendo uma rima E hoje você não vai aqui Sieta Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não De presença nacional Você não conhece nada nenhuma Bate se te bate Com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio em batalha Seu eterno chaveirinho do truque E sinceramente Pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a ave Oh Batalhar no tanque Então eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Joe Estadeiro Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história De gente igual você O mundo tá cheia Prazer Primeira mina que ganhou o tanque O museu E também a aldeia Até porque Não deixa eu te falar Porque a sua é pistareira É você tá repetindo A mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história Pra ele ele é um fodão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho E tudo é um pedido Mas se você tá rimando com a linha Você é bom Tá rimando com a linha Mas quando eu vou te ganhar É só na casa É seu tapete E desde que agora Nós fala Agora pra me explicar Pra tá rimando Cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau de ser pisar Só que eu vou fazendo assim Não mandamos rimar por esse animal Você quer que eu abaixe a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua mora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando a pão E tá quisquei ajoelho Agaxi, mano Agaxi, mano Agaxi, 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 agaxi Agaxi, 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 agaxi Em agaxi, 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 agaxi Aderro tá suave É o jorno invejoso Vou provar que te matei E você vai ser mentioso Mas eu não ajoelhei Eu fiz assim, porra Geral viu Esse papo de pederastra seu Você leva pra puta que um pariu Agora eu sei que é refiel Você sabe que nós é o trem Como é que essas ideias Com eco de homem Porque quem come eco de homem Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo Abaixa e levanta, é o best de um agachamento Me desenrola, bolo pra que mais? Vestido é pro menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então, você pode vir homem, até pro intercessário, esse é o intestino Quando a zona hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo Então, toma cuidado, porque eu tenho uma roca debaixo do meu vestido Eu tenho microfone, tem arma, só carrega a palavra de um homem E o karma, esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval Eu sou o Norbide Rasputia, por que cê me trata tão mal? Sabe por que que eu te trato tão mal? Porque a história sempre é cor Em 2019, se nega, eu mato você E tá tudo numa porra Até porque a ZDF se pira E deixa minha bagunça freja Pode tentar bagunçar minha franja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda A Joaldão já te disse Mas é preto de verdade, não precisa de peruca A Joaldão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você recruta Eu daí só fala na sua vez Eu não falei com a minha na sua vez Por isso eu sou o rei, você sou o peão Esse é o cheque mate do chatez É o cheque mate do chatez Banda numa frase de cabinhão Zulusão, cê decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri No lado da Tima Brito, sala da Federal Tinha uma parte de moçomínio falando que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para aquela desses caras dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada moçomínio de verde e amarano E falei Vai tomar no cu Manda tomar no cu não é o suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei para o bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição cê vota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Se eu sair mandando todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho cê tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer Isso que você não sabe dizer Se quer eu faço uma vida o que é só Espeça quente Eu tô de coração gelado Parabão gelado Pode ter certeza que na rima eu te encerro É por ser aqui eu já prospero Eu sou o Scorpion e as suas rimas sempre é subterno Pode crer mas não vai rir Scorpion que nunca gritou nem um guerrô Bem-vindo, tô entendendo Nunca foi inteligente Subi zero por isso que cê congela na minha frente Tá de coração gelado Não passe não Estrela acabou do relógio Cuidado para o portal fio vermelho Portal fio vermelho? Cê não entende por isso que você é dele Na verdade mano você não é meu inimigo É apenas meu imponente inimigo tá no espelho Eu deveria ter falado na tua vez Cê não entendeu? Deixa agora eu te explicar Eu vim com muita pressa para morrer Procurando um homem suficiente para me matar Não morrer com você Por isso que agora cê vai tomar do meu creche E fazer de até É isso que hoje cê vai perder Não era mortal combate Cês não vão ganhar nem se oito goro E levanta corta o braço de você É 4 goro Vai tomar esforro E sinceramente é que tá legal Cê não tá reconhecendo o chapéu Mas não é goro Mas é com que mal Vem com isso Vamos ver se cê consegue pensar Cê sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é Eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você fala pra cantar de galo Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala demais Meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar Legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos passamos assim Hoje cê não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo e você E no cantinho Tudo perdeu Não deixe pro capixaba O que é pro paulista O que é pro paulista Meu mano Sabe que nós embraza Deixa pro capixaba O que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Sabe que nós tem a massa Quer ganhar nacional pra São Paulo Melhor pedir pro capixaba Quantos nacional São Paulo tem Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prado você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Cê tá ligado que você vai triste embora Eu não falei porra nenhuma no espírito santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem E não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vim em paz Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você Nunca vai ser você Tá ligado meu mano que você é esquisito Achei que tava fantasiado de João Dão Mas tá fantasiado de Marquinhos Mas tá fantasiado de Marquinhos Só vai me amassar Só vai me amassar Eu vou te falar Você fala até que eu tenho este marquinhos Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é o primeiro Ele se que vem fantasiado Com buraco negro no meio da sua cara Ele veio de ser Falou de racismo Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei por que voltou Sem caô Porra, porra Sem caô Voltava rima Se faz igual o Mike Fica se apresentador Só rima clichê Só rima clichê Só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu vim aqui Tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E teve com o terceiro Mas não dá nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuei Vou dentro da voz da dentro Faca na boca de ele Se quer um arrumado igual você Tá ligado meu mano Você é o braço Só que não Só que não Que hoje você tá tomando meu rato Fin Você sabe que pior que já não fica Já vamo Vê o zumbi E tava um pouco lembrado Okinele Onde você morre por Nigga P zambu Coz Já pegou um troco na mão Vem e fala Onde você morre por� basically Se fosse um MC decorado da hora Porra Vai praacter Mas como o Dan Le says Mas ninguém liga Croz Mas independente Volta k diz Ata manhã Essa sua cabeça Parece uma bola de peso Se eu pegar esse Ta somo Porra Esse é o Home Run, esse não é o escuro que eu falo pra tu Acabo contigo porque cê é o pau no cu E cê saco teu mano que tu não é tu, gente, um homem Cê quer fazer o Home Run suado? Segurar o taco do Jonas Vou fazer o Homeこれは Fellano e o Home Run Suado? Todos os homens, 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 todos os homens! Maisujes! Vai fazer o Home Run da minha mente, hein? Aí desse lado. Eu fiquei pensando o legal. No Entscheidr, você o arrom-bado. Você vai ficar no meu bolso. Já pode se preparar pra prato... Clições da pessoa do outro! Esse aqui vai dar um recoronheço Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo com terço Só que esse aqui é o tempo fofinho Isso aqui é descomertes eais Chides Isso aqui não é porra nenhuma. Não tem uma aqui ouvindo rir e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Por quanto tempo oportunidade? Por que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi em processo Se você quer vir, mano, dessa maneira Deixa pra que eu nego o começo Só que agora você não soubeu Eu não to dentro do bolso, pai, me favor, pai, guardeiro E sai do meu No começo, sai do meu E sai do meu Que eu saio tudo que tá no meu posto mesmo Que eu já matei lá no policial Eu vou te rolar, caramba, pelo mar Eu vou te rolar, sem mar Eu não faço você pra poder de tempo, tá? Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Quem vai vendo qual que é no combate Agora vai ser um jogo de paz Lá é o segundo da rebante No quase Para de rebante No quase meu Mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o assunto tá difícil de correr atrás Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Boa, 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 boa. Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai custar fora Porque eu não tá aqui dentro, eu tô montando ele agora Se não é que eu tô Se não é que nem Quando você for, eu vou fazer o contrário Do que da pela atitude do adversário Quando chega a vez, senhor do MC Cala a boca para crítica e aprenda a aplausir A hora nós é forte Mas parceiro, você mostra quando você é calde Ganhou o bagulho onde já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse passeio, fazia um tempo também Estadual do Madrão, ah não, ele não tem Eu não tenho estadual, mas eu não tive Nós arrumamos dois estadual, sem na zona Não é porra nenhuma E calma calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Rondômen, simula estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Auto,rendo, auto, ru Olha rapaziada 1047TS, dois estadual não é nada Inseram eu que Não vou nem precisar ficar aqui na sua frente pra te provar Porque eu sou favela E quem é favela reconhece no olhar Eu não preciso ficar provando Nada pra ninguém Mano vai te tomar nesse cu Não adianta o pé Pra quem é reflete é a nuca de prum, 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 prum 3, 2, 1, rima Vamos fazer assim, uai Eu mato na final, não é Tiro na sua cara aqui, pão, pão, pão Mano, você pede ajuda Quer falar que é favela? Para de falar isso antes do Não se quita Fala de graça, então já tá criando Pique de pique de Fica de cedo e clodinho de bagulho Mas o negue se desrimar não chega até amanhã Você falou um monte de bagulho Eu, junto seu lobo, quero pedir prum, prum Não emecia um filhote de pombo Mas esse cara cê sabe meu mano tá morto Ele já sabe que agora esse mano tá morto Prum, prum, sabe cagado fodido por que cê tá morto Prum, prum, bate só todo eu botei, ele fica no topo Hoje não foi legal Eu sou Johnny MC Prum, prum Mas a pontiline até agora eu não vi Esse daqui é o Jaya Vai te tomar no seu cu Vai rimar merda assim Dá o mic pro Tudu 3, 2, 1, rima Cê não viu a pontiline eu te mostro Prum, tá de fantoche Eu vou acabar com você Pontiline no ring Essa porra é um copo Prum, prum Vamos, cê tá de fantoche Nunca repete, então riu Passa o mic pro Vão muito да praca e não parça Querem falar do Haros Só te garantizar sim Esse rival não é forte Crê é o Dudu no meio, os tr prophe Do Curry tem Crê é o Dudu É o Dudu O Duh e o Edu E os três doze to Who Prum! 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 Você vai acordar depois de uma acordada no bom dia Vai ter medo, é o que eu vou ficar Ficando sem agora, fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos agudos e eu já revolto na viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê refuso, boa noite, agora é só que eu arrepio Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o louco não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Tá bom, a mesa é sangue frio Prado, como cê tá, depois tem sentido ardido E vai que eu tô tranquilo, tá tudo já de ferido Me conta você, Nui, como é que tá, não tem Eu vou, 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 eu vou. Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro Tô sendo coronona norte de SP Tô sendo coronavidade e perigo Eu colher na norte do NJ Bate você e todos seus amigos O que é que você pensa, mas você é fã, o que eu vou chorar? O que eu quero, que eu vou ser? Você notou vai em pau até que me bateu Inferno e mentes e são mentiras, tudo o que aconteceu E enquanto eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no coalizão, toda vez que você amostou pode estar 2 a 0 Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa, ninguém tá perdendo a batalha, e tu sabe quando vai chorar Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje lá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho Mordo no peso, vencimento, vem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastro, cê conhece o meu Né, Johnny? O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que só assim já me tiram com o seu Amor! Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto a namora é o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Menor se dá uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Olha enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem meu rim não foi nada Você já passou aqui dentro, porque pra nessa batalha Cê sabe muito quem e cê sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para por isso, pelo amor Com minha sorte eu não paro sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei famo, otário Eu não abandonei a aldeia Palmas, uma verdade aqui olhando na sua frente Desculpa aí, aldeia Cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia Sou MC de São Paulo Vou te falar, fica Não abandonei o movimento E você também não Porque nunca teve medo Aí eu fizer a mente O que é mais paciente? Cê tá ligado, não? Não quer moleque, chapa quente? Ele fala que é bom, que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo Tira a guerra Cê tá ligado que faz parte de enredo Pra que mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais notou Cê tá ligado, né parceiro? Com a bola, cê tá errado Ela até falou que tá louco lá na arte Quando eu vou explicar com a bola, cê tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhar seu estadual Aqui na frente cê ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer braço Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano E sabe que eu mando rima Presto sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele não beijou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente, tudo, eu ia cobrar essa arrombada Mas que eu não visto ele Tem nada pra mim pra cá Vem lá, é que você é minha filha Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, consigo, meu parceão Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é fritário Você é só um Zé Pagão Logo você quer me chamar de Zé Pagão Mano, você é um fudido Acho que você tá me confundido Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre fez uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você é meu inimigo Você falou que eu ganhei soma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar soma lá na música Eu já espancava a SM de fudido Mano Como foi isso? Explica que pede o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pede rima e você é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Eu te paguei lá na edição de trap Edição de trap Mano, você tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma fita camarada Você tá ligado que pra mim você é um otário Você tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o salto bancário Palmas e barulho pra essa batalha! Mas domina a mina, será que você aguentaria? Mãe, você não falou nada Sabe que a linha está no marco e agora eu improvisei Não entendi o que você falou na batalha passada Você me chamou de cavalona Gostou do chão que eu te dei? Mas eu não entendi o que você falou na batalha passada no recipiente Tá ligado? Assim ó Assim ó Você falou que você me deu um chá Caralho, eu vi com o chá que você me deu Tava picado e cheio de calho Tô ficando louca Vou te entender num bagulho a fita é pouca Não é por nada não, tá ligado? A rua é treta Você é até bonitinha Só que eu prefiro as pretas Eu também, esse proceder, então presta atenção, por isso que eu escolhi você Se tem apelante a rua, então se posiciona e segue na fé Que pra mim você já tá faltando com a postura de mulher Eu não tô faltando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falto com a postura, eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente, o que que vai acontecer? Quem tem conta, fala o que quiser, é isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer, parceira, que loucura Eu tô aqui pra sair na mão, tô aqui pra acrescentar cultura Porque eu bando na rua, você é eficaz Só que no final de tudo você meteu o louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um pouco Tudo isso e mais um pouco Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua risa é horrorosa Pois conta de milzinha, você teve tomo uma conta Eu cheguei na aldeia, vou roubar o teu lugar Tô mais linda, vivo bem, tô muito mais gostosa Não vou empurrar o teu lugar, você tem que ser bonita E você tá negosa e não está exercendo E você não quer uma pista junta E mano, você carrega as intensas Nossa diferença que evita é representatividade Na presença E agora, não é, você sabe que você se afunda Você acha que eu não sou representativa E tá de forma fina, e mano, tô na segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farrinha Seu verso tá chato, eu te mato Solta o pito, eu almoço algum dia Tudo bem nessa ação Por isso que agora enquanto essa multidão Ela balançava um dia aqui de hidrofinação Teve o vinha sem pujão Balançar o rapetão O cara voltou com sangue nos olhos Então vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima, é nóis